Oi gente, tudo bom? Deixa eu contar o que tá acontecendo Eu não ia gravar vlog, mas agora eu preciso gravar um vlog pra vocês Pra mostrar a saga que tá sendo Sair com os dois cachorros e com a Rebeca Só pra ir no parque, andar e distrair Não cabe, a gente não tá mais O carro ficou pequeno, a gente vai precisar de um carro maior Porque o negócio é o seguinte, o Ness vai aqui nesse Tá chegando agora no meu canal? Não conhece ainda? Então se inscreve Eu moro nos Estados Unidos e aqui eu mostro pra vocês a minha vida Depois que eu me tornei mãe Eu tenho uma bebê de 5 meses Pra você que já me conhece, já sabe o que tem que fazer Deixa o seu gostei aí no vídeo, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês então a nossa saga aqui Pra gente conseguir até o parque Então O Ness vai aqui Aí aqui, na parte de trás nós temos O lugar da Rebeca A Luna vai ter que ir ali E eu vou no meio E vocês vão acompanhar tudo isso junto com a gente, tá? Bom, então é assim Agora eu tenho que entrar no carro, né? Tá todo mundo aqui A Luna A Rebeca O Ness E como que eu vou entrar? Vamos lá, dá licença Deixa eu passar Olá Não A vizinha Ai Luna, dá licença Ai, dá licença Ai gente Peraí Peraí que eu não tô conseguindo, gente Vocês estão vendo que tá confuso Luna, vai Pronto Por que, gente? Porque aqui, ó Não, Luna O que ela fez? A Luna Ela foi embora Ela foi embora? Não, tá aqui Vem, filhinha Luna, vem Pronto, agora eu vou fechar a porta Ai, não dá Fica aqui Peraí Gente Conseguimos sair A Luna Eu Rebeca Precisamos de um carro maior Agora eu vou te mostrar O Rodrigo e o Ness O Ness Eu tava odiando E o Rodrigo ali dirigindo Fala, Nenê Mãe Onde que a gente tá indo todo mundo junto? Meu Deus Quanta gente É, filha Chegamos O Ness Não anda na coleira Então Vou ter que levar ele O Rodrigo Está encarregado Da Rebeca E Está encarregado Da Luna Então é assim que estamos Vamos lá Vamos ali Dá uma voltinha Aqui Na minha cidade É super bonita Essa parte Tem uma elevação Olha E não vai dar Melhor a gente ir pra lá E a Luna puxa Está frio Gente Putz Olha só O Vizu Que mara A gente está indo E o Ness Precisa ir no colo Porque ele não vai Gente Rebeca está ali Estava ventando Aí eu cobri ela Muito coberta Mas olha que maravilhoso O visual É lindo Aqui Eu resolvi pegar o Ness No colo Ó Porque se ele Se ele Levei mó susto Da porra Agora Que coisa Grito Amiga Amiga do Rodrigo Sei lá Gente Tem um Como se chama isso É um pelicano Ele vai Olha 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 onde que ele vai Ele vai pegar alguém Dá pra ver gente Cuidado Ele está tentando fugir da Luna Ele está tentando fugir da Luna Então é isso Olha Dá pra ver Ou ele vai pegar Se ele vier aqui pegar a gente Olha Olha Ele está fugindo da gente Foi Que linda a imagem A Luna quer brincar Olha a Luna Linda a imagem Olha só O que aconteceu agora? Ele veio tirar o céu Falou com o pássaro O pássaro O pássaro voou E a gente está indo Porque está muito frio agora Mas olha Que visual Mara Lindo Está pra nascer A família Mais atrapalhada Que a minha Muito atrapalhada Gente A cara que o Rodrigo fez Quando a ave voou Tipo assim Ficou no vaco Foi muito engraçado Mas começou a esfriar De repente Um frio doido São cinco horas O inverno chegou Está frio agora Então a gente está indo embora A Rebeca começou a reclamar também Que ela estava com sono É a hora dela dormir Olha esse ônibus Esse é um ônibus legal De fazer uma excursão Olha Todo mundo na fila Da excursão E o Papai Noel Acho que é sempre domingo Que tem isso Eu já fiz alguns vlogs Aqui no canal Mostrando o downtown Então se você Está chegando agora No meu canal E estiver curioso Para saber como é Aqui pensa a cola A minha cidade Então eu vou deixar Alguns links aí Para vocês Poderem clicar E verem então Os vlogs Que eu já fiz aqui O que está acontecendo Vocês lembram da rua Do guarda-chuva Não sei se vai dar para ver É aqui Não sei se deu para ver Que a gente veio tirar O que é essa fila Olha a fila Uma fila gigante Ai é o teatro É o teatro O que vai ter hoje Miracle É, as pessoas se divertem No inverno Gente Óbvio Legal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse domingo frustrado Precisamos de um carro maior Isso é fato Né Fala assim Não se esquece De se inscrever no canal E dar um gostei É aí A Luna está pedindo Tá bom Beijo gente Até a próxima Obrigada Tchau